E aí pessoal, eu sou Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje eu trouxe aqui a Mayara Gente, tudo bem? Uma jovem senhora com esse cachecol aqui pra vocês Eu tô pronta pra experimentar o meu Ratatouille aqui Tô prontíssima pra comer, aliás, tô com fome Tá com fome? Não vou poder te ajudar Eu tenho um biscoito pulvinicado A Mayara tá parecendo o ego do Ratatouille, coloca aí na tela, Rico, se você achar Me surpreenda Me surpreenda Bom, gente, hoje a gente vai fazer um negócio que nem nós sabemos que vai dar certo Olha só A gente tá planejando fazer isso há um tempo já Desde que a Mayara me mandou no TikTok e a menina fazendo Pois é Mas descobrimos que Harry Potter agora tem uma escape room Pra quem não sabe, essas escape rooms ficaram muito famosas No modo, tipo, presencial, né? São lugares... Pelo menos aqui em São Paulo tem bastante, né? Eu não sei... Acho que nos Estados Unidos também tem Provavelmente Eu não sei em que cidades aqui do Brasil tem, mas eu sei que em São Paulo tem São geralmente lugares onde você entra e aí a sala é toda temática E você meio que tem que achar as pistas pra conseguir sair da sala A desvendar algum crime, alguma coisa... Geralmente tem alguma coisa a ver com crime, né? Sim, e tem um tempo também pra você resolver isso Geralmente... 60 minutos Sim, eu vi que tinha um da Casa de Papel, uma época... Não sei, tem alguns assim E a gente descobriu que tem um de Hogwarts que tá escrito The Hogwarts Escape Então eu vou disponibilizar pra vocês aí o link dessa sala, né? E aí eu vou deixar no link, vocês podem ir junto com a gente enquanto a gente faz aqui Mas nem nós sabemos o que que vai dar A gente não sabe se é bom, se é flop, entendeu? O negócio... Inclusive, já coloca o Google Tradutor porque nós vamos precisar disso Porque tá tudo em inglês Imagina! A gente fala inglês flint A gente fala, mas você coloca o negócio do Harry Potter é sempre mais difícil Calma, antes de mais nada, já rola a tela pra baixo E se o botão estiver vermelho, crica... 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 O que que acontece? Eu acho que eu tenho uma trava na língua Que não fala crica toda vez Ah, você gosta de falar crica, que nem problema É, é verdade Eu gosto de falar coisa errada Clica aí no botão vermelho e se inscreve no canal Já aproveita e embala e ativa o sininho de notificação pra você receber mais vídeos como esse A gente tem mais uns vídeos pra gravar, inclusive Inclusive o vídeo polêmico Polêmico Sobre De sangue cinzas Que Mayara não gostou Não vamos nem entrar nesse assunto agora, senão vai dar briga Não vai dar briga Fica aí e se inscreve no canal pra não perder esse vídeo, tá? Se você quiser acompanhar a gente nas redes sociais Elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês Bora pro vídeo de hoje Bora, 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 bora Vinheta da magia Miga, faz mais seu serviço Vamos lá, gente, ó Abrimos o site aqui, ó www.thehogwartscape.com Então a gente abriu, tem aqui uma pessoa escrevendo com uma pena, maravilhosa Você não precisa fazer a descrição do site inteiro, amigas Não, mas é lá A free é de graça, galera É de graça, galera É de graça a Deus Online Harry Potter Timed escape room That you can play by yourself Or with your friends Vivian Levantou e aplaudiu Vivian era a nossa professora de inglês Bom, é uma sala Um escape room, né Que você vai jogar sozinho Ou com seus amigos Nesse caso, com os amigos Que amizade é tudo Amizade é tudo Quem tem amigo tem tudo na vida Exato The game experience is the best when played on a desktop Ah, tá O jogo é melhor quando você joga no computador, em um tablet ou em um laptop, tá bom? Ou seja, celular é chato Exatamente Nossa Ai, meu Deus Welcome, Wizards Você vai ter que ler Você tá enxergando? Você tá enxergando? Você tá enxergando? Que ótimo, porque eu não enxergo nada Então você amiga Sério Gente, ó Permuta de oftalma aqui, ó Manda no comentário Eu fui no oftalma segunda Sério, horrível Vai Pode ler Nossa, já tá aqui pra gente Será que a gente lê a história? Não tem necessidade Não, vamos ler a história, Bé Pra gente se consensualizar Coitado do Henrique Vai ter que ficar colocando todas as legendas da gente falando inglês aqui Ou você traduz Ou você traduz Eu vou traduzir já A história começa quando você recebe a tão aguardada carta de Hogwarts No seu caminho da escola, você faz um new friend, né? Um novo amigo Que encaixa perfeitamente no seu grupo de amigos Isso Uma manhã E aí Você descobre que ele sumiu, amor Uma manhã Ela sumiu Ela sumiu X É Isso tem a ver Isso Teria isso a ver com o maior segredo dela? Você Você consegue descobrir o que aconteceu com ela? Figuring happening Figuring out what happening with her Start Então, ó A garota A gente conheceu a garota A garota vai sumir Nós vamos atrás dela Pra ver o que aconteceu Vamos chamar ela de Lisa Tá Eu vou cuidar do mouse aqui Tá Você cuida da parte mais Você vai conseguir cuidar da parte mais Tem que fazer uma Uma Cognição ali forte Vamos Não, é duas camisas Pensa melhor que uma Tá bom, então Mas vai falando Tá Vamos lá Descape Ai meu Deus Ai meu Deus Foca Será que tem que fazer algum cadastro? Alguma coisa? Ah, não é a carta Recebeu uma carta Recebeu uma carta Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry Então eu recebi uma carta Aquela cartinha lá O senhor Ah Não O senhor Não O senhor Harry Potter Embaixo da escada Não sei o que das quantas Isso Minerva McGonagall Ih, porque ela é a nova diretora Ou seja, isso pode nos dias atuais Ah, é Nos dias atuais Uou Você finalmente conseguiu Ter uma carta de Hogwarts Que te aceita Que Que Exciting Que maravilha Que citante, gente Isso é ótimo Ui, ui, ui Dis 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 Isso quer dizer uma coisa Você precisa Comprar o seu material escolar Exato Qual é o melhor lugar Pra você encontrar O seu O seu Material escolar Do que O Beco Diagonal Ah Perfeito lugar Let's go Let's go Some shopping Vamos gastar aqui, galera Diagonal alley Vamos gastar galeões Puta, muito inglês Esse aqui Vamos lá Você tá quase no Beco diagonal Pra comprar essas coisas Que emocionante Bom, vamos lá Ih, tem uma coisa aqui no caminho Um muro Um muro tá no caminho Você sabe A gente sabe que Isso daí vai levar pro Beco diagonal Você lembra Você lembra Ih Você lembra de alguém falando E apontando e falando Comece no tijolo Três, sete Vai pro Ah, eu acho que são as instruções Pra fazer um negócio Agora é chuva Exato Ah Ai, gente Tem que dar as contas Calma A gente começa no Três Ai, vou matar na naval Ficou mais fácil Agora eu achei No Três Ponto sete Então deve ser aqui Três Ponto sete É, eu tenho escrito Start Exato Mas é onde a gente começa Mas tá vendo Três Ponto sete Onde começa Então Aí Vamos anotar Vamos de papel Pra ser bem orgânico Seguinte Tá falando assim Começa No No tijolo Três ponto sete Tá, começou Tá, o start A gente tá fácil Tá Mas vamos anotar Primeiro que isso daqui Tá com cara de que vai Desaparecer depois Tá Depois você vai pra Três tijolos Pra direita Upward Que que é upward É pra cima Tá Eu acho que é pra cima Up Three Não, left Pra esquerda Desculpa To the left To the left Right Que é Desculpa Tô um pouco nervosa É Pra esquerda Up Tá Daí depois Você anotou isso? Tá Três tijolos Pra esquerda Meio pra cima Upward Não sei o que é isso Depois Três tijolos Pra direita Dois tijolos Pra esquerda Pra baixo Left down Dois tijolos Left down Direita Não, esquerda Left down Esquerda pra baixo Esquerda pra baixo Deve ser meio que em diagonal Depois Dois tijolos Pra direita Pra baixo Pai Amor Pra onde que nós vamos aqui? O record E pro último E pro último Dois tijolos Pra direita Pra baixo Right down E depois Três tijolos Pra esquerda Pra baixo O record não vai existar Não sei o que você queria falar Não sei também Faz assim Tchuc 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 E dá três toques Faz um Círculo Tá Tá Começa aqui Ah Gente Tãozinho no Enem Agora eu entendi A gente vai ter que colocar o número É uma pegadinha Não é uma pegadinha Não Ele quer a resposta final Ele quer a resposta final Você não vai ter que seguir É que nem coisa de álgebra Ah se Maria teve cinco balas E se fulano Quantas balas Joana teve? Ele quer isso Três e meia Entendi Então vamos vai Start A gente começa aqui Ah é porque Tá vendo que eles estão Ihhh Pegou né Peguei Agora tem uma pergunta Três tijolos pra direita Esquerda Left upwards Que é a parte pra cima Então esquerda aqui né Então três né É Um, dois, três Depois Aí Depois três tijolos pra direita Pra direita o que? Não pra direita Linha reta na direita Mas calma Liga direita Se for direita Tá tudo bom Calma Um, dois, três Você anotou certinho né Eu anotei tudo o que você falou Um, dois, três Tá Esse foi três pra direita né Três pra direita Dois esquerda pra baixo Um, dois Dois direita pra baixo Um, dois Três esquerda pra baixo Um, dois, três Três pontos três Que isso? Três pontos três Se não tiver certo Eu não sei o que que tá Continuem Eu tenho uma outra teoria E se não for tipo É E se for assim ó Entendeu? Vamos tentar vai O óbvio era esse O óbvio era esse vai Três pra cima Três pra esquerda A gente só fala Três pra esquerda É o pior Então deve ser isso aqui mesmo Deve ser Não faz sentido isso Porque você começou pra direita Eu não comecei não Comecei pra esquerda Você começou aqui ó E Rico bota o replay Ela não tem como ele ver Trouxa Você tem que vir pra cá Aqui ó Aqui ó Aqui ele vai Esquerda à direita Upwards Downwards Entendeu? Você começa Então é aqui Um Dois Três Chegamos no dez Tá Próximo Três tijolos direita Um Dois Três Dois tijolos Esquerda pra baixo Um Dois Dois tijolos Direita pra baixo Um Dois Três tijolos Esquerda pra baixo Um Dois Três De pista Entrar nesse lugar Tá certo Exatamente O que a gente fez Ah Left down Trimbo Contribuição E se for esse aqui 2.4 3.2 2.4 E o que mais? O que você falou mesmo? 2.3 Gente, não vai passar nunca disso aqui Amiga, a gente consegue, amiga Amiga Mas a gente tá fazendo Calma Calma Deve ter alguma pegadinha Calma Então você ouve alguém falando Sobre Os pontos que você tem que fazer Então você começa no 3.7 Aí você vai pra Três Tijolos Esquerda pra cima Esquerda pra cima Que foi o que nós fizemos E se a gente inverter Colocar a direita e esquerda Tipo no computador Tá Vai Vamos tentar Tá Vamos Um, dois, três Um, dois Um, dois Ai, dando o mesmo Ai, dando o mesmo, né Porque a gente vai dando o meu caminho Bom Eu amo que eu sempre na escola Fui a pessoa que tipo Foda-se E Não É isso mesmo A Mayara ficava até Tentar entender Não, peraí Porque, gente Gente, vocês estão vendo aí na tela, né Ou a gente é muito burra no inglês Não, faz Copia e cola isso Coloca no Google Tradutor Pra gente ver se não tá comendo brum Algum pouco Comendo brum é ótimo A B Peraí, 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 peraí Isso aqui é um igual Então Pra lá é igual pra cá Peraí Não Para de rir Eu tô tentando Para de rir Calma aí Tá Calma aí Peguei uma Peguei uma vibe aqui Toda vez que falar, toda vez que ele falar left pra esquerda, na verdade é direita. Toda vez que ele falar esquerda pra baixo, que é esse daqui, é direita pra cima. Entendeu? Entendi. Entendeu? Vamos tentar fazer isso? Vamos tentar, amor. Então vai, eu vou decifrando aqui, tá? Então... Começa aqui. Começa aí. Qual que fala a primeira? Três tijosos para esquerda. Então vamos pra direita. Calma. É upwards, não esquece do upwards. Tem que se esforçar. Esquerda pra cima. Você tá falando tudo errado. É, só que na verdade é direita pra cima. Tá bom, mas fala exatamente o que que é. Esquerda pra cima. Três esquerda pra cima. Então se a esquerda pra cima, é direita pra baixo. Então, um, dois, três. Ok. Tô lendo aqui, tá bom? Porque aqui ó, tá esquerda pra cima. Na verdade é direita pra baixo. Tá, qual que é o próximo? Três tijolos direita. Três tijolos pra direita, que na verdade vai ser... Pra esquerda. Pra esquerda. Então, um, dois, três. Tá. Dois tijolos esquerda pra baixo. Dois tijolos esquerda pra baixo vai ser esquerda pra cima. Então, um, dois. Três. Três? Ah, não. Dois. Dois tijolos direita pra baixo. Direita pra baixo vai ser esquerda pra cima. Tá vendo? Tô vendo. Então, um, dois. E três tijolos esquerda pra baixo. Esquerda pra baixo vai ser direita pra cima. Então, um, dois, três. Vai dar... 11.3. Na verdade é 3.11. Tudo bem. 2.3. Nossa, se o meu receio é certo. Ah! Amiga, que gênia. Foi gênia essa, não foi? Merece um like. Gostou? Gostei. Nossa senhora, eu gastei todo o meu cérebro que eu tinha no dia. Hoje eu não consigo fazer mais nada. Não me peça pra fazer mais nada. Arrasou, amiga. Não consigo. Obrigada, amiga. Agora é com você aqui, viu, querida? Tá bom. Chegamos no beco diagonal. Tudo isso que ela falou foi chegamos no beco diagonal. Tá, tá contando uma historinha do que nós fizemos. Tá falando da lista de... Alguma coisa, né? Não, ele tá falando das lojas que ele tá vendo. Mas uma loja pegou a sua atenção que tava vendendo telescópios e... Estranhos instrumentos. Estranhos instrumentos de prata. Ele olhou pra cima e viu que tava escrito We... We's the Chris Wizarding Equipment. E... Tava sentindo as pessoas... Enquanto você vai aproximando, você escuta alguma pessoa conversar. Vocês estão conversando sobre... Tá. O Chase. É, vai no Gringotts. É o primeiro filme. Então, a primeira etapa a gente conseguiu passar. Fazer... A muito custo. Foi suado. Mariana aqui, ó. Baixou alguma coisa aqui nela que ela conseguiu. Que eu já tava entregando pra Deus, já. E a gente vai passar por cada fase com vocês nos próximos vídeos, em uma temporada de vídeos sobre Hogwarts Escape Room. Tá bom? Então, pra você assistir o próximo vídeo, é só deixar um like nesse daqui. Porque em breve vai sair o vídeo da segunda tarefa, tá bom? Que é tão difícil quanto a primeira. Que a gente já sabe que é tão difícil, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Já se inscreve no canal pra não perder os outros vídeos dessa temporada passando pelas Hogwarts Escape Room. E é isso. Se você gostou desse vídeo, pode assistir os meus outros vídeos de Harry Potter que estão aqui em cima. E pode se inscrever no canal que tá aqui embaixo. Beleza? Tchau! Tchau!